Oi, Malta, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos. Hoje eu vou conversar com a Deia, do Instagram Meu Querido Portugal. A Deia mora em Bragança, no norte de Portugal. Então, a gente vai bater um papo sobre como é morar lá, o custo de vida, como é que é saúde, transporte, enfim, ela vai conseguir nos dar muita informação. Olha, a Deia já está aqui. Deixa eu chamá-la aqui para entrar. Já, já, ela vai estar aqui conosco. Olá, tudo bem? Tudo bem? Tudo bem. Então, está tudo bem por aí? Deixa eu só ajeitar aqui. Tá bom. Ajeite. Menina, eu cheguei agora. Chegou agora do trabalho? Não, não. Eu cheguei agora aqui na internet. Ah, tá. Eu estava aqui cuidando de umas coisas em casa, lavando roupa, fazendo um monte de coisa. É, porque a gente é mãe, né? Mulher, é trabalho, é tudo, né? A gente tem mil e uma funções. Então, Deia, tudo bem? Tudo. Obrigada pelo convite. Imagina, eu que quero agradecer a você pela disponibilidade. Eu tenho certeza que vai ser uma live muito enriquecedora. Você é uma pessoa que fala muito de Bragança, tem muita informação. Eu já te sigo tem algum tempo. Então, quero mesmo te agradecer por essa oportunidade. Pronto. Eu que agradeço o convite. E assim, me tira só uma dúvida. Você mora em Mafra, não é? Eu moro em Mafra, aqui pertinho de Lisboa. São 30 minutos de Lisboa. Pronto. Porque algumas meninas me procuraram para perguntar se você tinha informação de Lisboa. Eu entro na live, aí lá você faz a pergunta. Sim, sim. Porque eu sou consultora imobiliária, eu moro aqui em Mafra, mas eu atendo toda Lisboa, toda essa região aqui. Não fico só aqui em Mafra, entendeu? A gente trabalha com imóveis também, mas é só aqui em Bragança. Sim, sim, sim. Eu vejo. Pois é. E a minha ideia surgiu muito em função disso, porque um cliente me procurou querendo saber a respeito de Bragança. E eu falei, gente, vamos perguntar aos universitários, né? Porque eu realmente não conheço Bragança. E na hora eu pensei em você. Eu falei, ah, vamos fazer uma live com a Deia, porque ela é especialista na zona. Obrigada. Então, Deia, queria que você se apresentasse para as pessoas, por favor. Contasse um pouquinho da sua história. Quando você chegou em Portugal, como é que surgiu a ideia de criar um Instagram. Enfim, por que você escolheu Bragança para morar, né? Pronto. Boa noite. Para quem está na live, eu vou pedir para quem está aqui com a gente, clica no aviãozinho para compartilhar essa live, chegar a mais pessoas. Boa. Porque, assim, Bragança está ficando muito conhecida, né? Pois é. Eu acho que a gente tem uma contribuição nisso, mas primeiro eu vou me apresentar, né? Para quem está aqui com a gente. Meu nome é André, mas todo mundo só me chama de ideia. E eu resolvi me reinventar, resolvi sair do Brasil, né? A gente teve uma sementinha alguns anos atrás e aí a gente começou a estudar a possibilidade. A gente pensou em ir para o Canadá, para os Estados Unidos. A gente fez um teste live lá, mas não gostamos. E aí a gente, estudando muito Portugal, a gente se encantou pelo país sem ter vindo aqui, né? E aí nós aplicamos o visto D7, que é para quem é empreendedor, né? Que dá para trabalhar novamente, que é o que a gente faz. E só que a gente tinha vontade de aplicar o D7, chegar aqui no país e pesquisar os cursos que a gente queria fazer e tudo. E acabou que a vida deu um giro, assim. A gente queria ir para Matosinhos, né? Sim, perto do Porto, isso. A gente pensou em várias cidades, mas por último seria em Matosinhos, que a gente queria estudar lá, né? Na cidade tinha um curso e tudo. E foi aí que nas nossas pesquisas a gente descobriu Bragança. Aplicamos, isso depois do D7 da gente nunca ter resposta. A gente passou nove meses e a gente não teve resposta do consulado. E aí começamos a estudar formas de vir para cá. E aconteceu que a gente se candidatou, passou e em menos de dois meses a gente já estava com o visto. Certo. E aí viemos, então sempre eu digo que Bragança que escolheu a gente, né? Pois é. Então foi muito rápido, a gente teve pouco tempo para pesquisar cidades. Não tinha muita coisa na internet falando a respeito. E aí eu disse, não, quando eu chegar lá, né? Para outros amigos e tudo, eu vou filmar e vou partilhar. E comecei, a gente começou essa brincadeira. E hoje a gente bateu nove mil seguidores. Eu vi! Já dei parabéns. Muito bom. A tua página, como eu falei, é muito enriquecedora. Você fala muito de Bragança. E a gente já consegue ter mesmo essa ideia, né? É o que você não teve quando você começou a sua busca. É, porque tinha alguns produtores de conteúdo, mas não tinha o que a gente mostra, digamos, né? Sim, sim, sim. Tanto material. Porque eu falo só de Bragança, praticamente. Não, mas você se tornou uma referência mesmo, né? Foi o que eu falei. Quando a gente pensa em Bragança, acho que a grande maioria das pessoas pensam automaticamente em você. Porque o seu trabalho é incrível e realmente é muito bom. Mas enfim, vamos falar de Bragança. Vamos começar, então. Eu separei alguns tópicos que eu acho que é o que as pessoas geralmente querem saber, que é custo de vida, saúde, clima, enfim. Mas eu pensei da gente começar pelo custo de vida em Bragança. Eu acredito que o maior custo de uma família seja a parte da moradia, de imóveis, né? E queria que você falasse um pouquinho a respeito desse custo. De quanto é que seria para morar em Bragança. Por exemplo, uma pessoa que quer comprar um imóvel, né? Ela quer comprar um imóvel e um T2 em Bragança. Uma ideia de valores, quanto é que seria esse imóvel, para arrendar também, caso a pessoa queira arrendar. Vamos lá. Eu vou por uma escadinha, né? Para ver se eu santo logo as dúvidas de quem estiver aqui. Hoje, é muito atrativo o setor imobiliário aqui em Bragança. A cidade está fervendo de obras, né? Já ganhou prêmios de Smart City. Então, ela está muito atrativa para quem quer investir. Principalmente por causa do Instituto Politécnico. E dá cinco anos que ele ganhou como o melhor Instituto Politécnico do país. Uau! Isso. Então, assim, é muito concorrido estudar aqui. Então, isso acaba que é uma porta de entrada, né? Vamos lá. Vamos por partes, que eu me perco um pouquinho. Mas sobre imóveis. Sim. Só para a gente ter uma ideia de valores. De um T2, por exemplo. Para a gente comprar um T2 em Bragança. Pronto. Então, hoje, para arrendar, vamos lá. Para arrendar, a gente consegue um estúdio, né? Que é um T0, a partir de 250 euros, a renda. E um T1, 350, é uma média. E isso todos mobilados, com aquecimento, boa localização e novos. Ah, novos. Isso é importante. Porque encontra até mais barato, mas não indico, não tem condições. Então, esse é o mínimo. Isso. São imóveis mais antigos, né? Eu acredito. Então, você deve conseguir alguma coisa mais barata. Então, vamos botar um T2, uma média de renda de 500. Não. 400? Isso. Ah, então, ainda temos dois valores. Sim. E um T3 é na faixa de 550 euros, por aí. Mas isso é uma média, né? No caso ou outro, a gente encontra, por exemplo, um T2 de 600 euros, mas com internet, com água, com luz. Ah, ok. Isso, tudo incluído, né? E assim, só para você ter uma ideia, Patrícia, o imóvel mais caro que eu já vi aqui, em Bragança, para arrendar, foi uma vivenda, aquelas casas triplex, né? Aqui embaixo, é só a garagem, né? Isso. Arrugos e tudo. A renda dela estava 700 euros. Foi o imóvel mais caro que eu vi até hoje. Era uma casa usada, mas ela era muito nova, ela era de 2007, a construção dela era de 2005, se eu não me engano. Estava em ótimo estado. Certo. E um T5 novo, com duas suítes, 590 euros a renda. Gente, os valores são incríveis. Eu vejo aqui, por exemplo, eu estou a 30 minutos de Lisboa, né? Eu estou em Mafra. Então, só para você ter uma ideia, que realmente é bem diferente, né? É o Imafra, né? Que eu não estou nem em Lisboa. Um T2 aqui, a gente está lá, a gente vê arrendamento por 700 euros, por 750, e T3, 900, 950. Então, realmente, a gente já consegue perceber que, com certeza, o custo de vida em Bragança é muito mais barato do que, de repente, nas grandes cidades, né? Lisboa, Porto, Braga, enfim, muita diferença. E para compra? Um T2, mais ou menos, compra? Você encontra um T1, mais um, de 50 mil euros, o mais barato que eu já vi, mas o aquecimento dele era só com lareira. E um T2, 82 mil euros, em ótimas condições também. Muito bom. Muito bom. Vivenda, a remodelar, por 100 mil euros. Sim. Um T3, na faixa de 110 mil, 120 mil. E novos, com suíte, aquele top, né? Com varandão, gourmet e tudo. E preparados também para o frio, né? Sim, isso. Eu tô achando estranho, porque a live só tá com 4 pessoas e não tá entrando mais ninguém. Não, temos 41 pessoas. Sério? 42. Sim, tô vendo aqui. E a tua imagem tava congelando, eu tava achando, gente, tô falando sozinha. Não, eu tô te ouvindo. Não, imagina, eu tô aqui. Gente, esse Instagram tem cada coisa. Não, eu já tô com 44 pessoas, tá? Tem bastante gente aqui nos acompanhando. Eu só tô vendo o meu comentário, gente, se tá uma loucura. Não, 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 não. Já tem aqui bastante gente. Muita gente querendo saber de Bragança. Nossa. Então, sempre as perguntas, porque pra mim não tá aparecendo, tá bom? Tá bom. No final, eu vou te fazer algumas perguntas. Fizeram também pra mim na minha caixinha do Instagram. Já tá tudo aqui no meu papelzinho, pra depois, no final, eu te perguntar. Então, dos imóveis, deu pra ter uma... Deu. Deu pra ter uma ideia muito boa. Muito atrativo, 74 novos, duplex, cobertura. Gente, não chega a 200 mil euros. É inacreditável. Pois é, porque assim, eu atendo muito brasileiro, né, também que tá vendo pra Portugal e que pode pedir, né, aprovação, uma pré-aprovação do crédito, né? Enfim, pedir um recorrer ao financiamento pra habitação. E, geralmente, o percentual de entrada fica ali entre 25% e 30%, né? Pra quem vai usar os rendimentos do Brasil. Então, se a pessoa vai comprar um imóvel, vamos supor, de 100 mil, ela vai gastar cerca de 30 mil só na entrada, né, do apartamento. Então, realmente, são valores bem interessantes. São. Muito atrativo. E, pois, eu queria que você falasse uma coisa muito importante, que os apartamentos também são preparados pro frio. Tem que ser. Porque Bragança já é bem pro norte. É. E eu queria que você falasse também a respeito do clima em Bragança. Pronto. Aqui na minha casa o aquecimento é esse aqui. Ah, sim. Na minha casa também tem, mas eu não uso. Pronto. E, assim, tem casas mais antigas que tem só lareira, né? Mas os imóveis novos, eles têm esse aquecimento. Sim. Né? Que é com caldeira e tudo. Então, assim, de um modo geral, ainda mais os apartamentos novos, pra quem quer investir, eles são, assim, fora de série. Muito, muito... E tem que ter, né, Béia? Porque é frio, né? No inverno bate quanto aí? A gente chegou a pegar menos 7. Isso que eu registrei, né? Mas eu tenho colegas meus que pegaram menos 11, menos 14. Uau. Então, neva, né? Neva. Nevou no quintal de casa esse ano. Uau! Foi fantástico. As crianças, foi, assim, sensacional. Bem legal. Agora, em relação a esse aquecimento, né? Que você falou que tem na sua casa e, por acaso, eu tenho na minha também. Muda muito? Usa luz ou usa água pra aquecer? A caldeira, ela é ligada na energia elétrica. Certo. E ela precisa da água e precisa do gás. Se fala um deles, né? Porque a energia elétrica, ela liga a caldeira e aí o gás acende a chaminha como se fosse uma boca de fogão comum. E aí aquece a água e a tubulação de água quente é que passa pelos cômodos, né? Mas aí aumenta muito o consumo de gás. Isso que eu ia te perguntar agora. Por exemplo, agora que vai vir na primavera e no verão, a gente tem conta nossa de gás que dá 6 euros, dá 18 euros. E no inverno? No inverno, a gente chegou a pagar 175 euros, eu acho que é o máximo. Uau! 165? 7 e 5. Ah, tá. 7 e 5. Não passou dos 200 euros de gás. Entendi. É, porque ainda tem a luz. É, luz também dobra. E assim, mas mesmo assim, pelo que eu converso com outras pessoas, é inacreditável o valor das rendas, né? E talvez hoje também, pela questão do real super desvalorizado, né? Sim. É muito mais viável para uma família que vem com planejamento, vem com visto, né? Vir para uma cidade de interior, né? Que a renda é menor do que encarar aí Lisboa, Porto, que... As rendas são muito altas, né? E aí realmente fica complicado. Mas em relação ao clima, só para finalizar, Patrícia, você me perguntou, Bragança é uma cidade fria, tá? É muito fria, é muito fria, gelada. É gelada. Hoje é o primeiro dia que eu estou assim, ó, de camisetinha. Pois é. Eu, por acaso, estou de manga. Olha, você está de camisetinha aí no norte, tá vendo? Hoje é o segundo dia, na verdade. É a segunda vez desse ano que eu consegui colocar uma t-shirt. Mas os outros dias a gente está de tricô. Agora é na primavera, né? Aqui está fazendo cerca de 20 graus, 21, 22. Aí deve estar o quê? Uns 15? Agora eu acho que deve estar uns 11, mais ou menos, nesse horário agora. É, é bem mais friozinho, né? E em relação aos arrendamentos e ao valor dos imóveis, eu aqui, na minha região, onde eu atendo, a gente não percebeu uma queda nos valores com a pandemia, tá? Vocês aí sentiram alguma queda ou não? Os preços não tiveram. O que está acontecendo é uma flexibilidade, que antes não tinha. Em que sentido? No sentido, por exemplo, eu consegui alguns clientes meus que, antigamente, os proprietários exigiam seis meses de recepadas. Hoje eu consegui cliente que pagou um mês para entrar, um mês vigente, e só deu uma calção. Ah, ok. Ficou bem mais acessível, né? E para a compra também, estão aceitando mais propostas de baixar o preço, sabe? Ah, sim. Sim, 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 sim. Então, a gente vai com isso. É, eu também aqui, a gente não percebeu queda alguma desde o início da pandemia, né? Desde março do ano passado. Muita gente achou, né? Que os preços fossem cair, que, enfim. Mas até agora, pelo contrário. O mercado aqui, pelo menos, está super aquecido. As pessoas continuam vendendo, continuam comprando. Enfim, está mesmo bem aquecido. Deia, o que eu ia te perguntar? Agora, eu botei aqui um outro tópico para a gente falar a respeito de saúde. Como é que é a saúde em Bragança? Vocês têm um centro de saúde? Vocês têm um hospital? Como é que vocês são atendidos aí nessa zona? Pronto. Esse ponto saúde, eu acho que entra no tópico vantagem de morar aqui. Boa. A gente conseguiu rápido o médico de família, o número de utente. Na equipe de médico de família, são três médicos que atendem a gente. Então, assim, não tem uma vez que a gente queira ser atendido que a gente não tenha sido no centro de saúde. Aqui em casa, a minha mãe é hipertensa, é de idade. E qualquer problema que a gente tenha, a gente foi muito bem atendido. Tem dois centros de saúde, sendo que o mais novo, na verdade, eles consideram que lá funcionam dois. Porque são dois pisos, são independentes. Então, é como se fossem três. Tem o hospital público. Ah, então vocês têm um hospital na cidade, em Bragança. Hospital público aqui. Inclusive, quando a gente chegou em 2019, logo depois, acho que com um mês que a gente tinha chegado, eu tive que ser internada. Eu fiz uma cirurgia e eu comparo com o hospital da Unimed, do Brasil, de tão nova que são as instalações. É, sim. A gente sempre fica surpresa, né? A gente tá acostumada com uma outra realidade no Brasil, né? Exatamente. E aí a gente chega aqui, aqui em Mafra também, o centro de saúde é todo novo. E a gente fala, gente, isso é público, né? A gente é incrível, é muito bom. E aí você fez a cirurgia e correu tudo bem, foi bem atendido? Sim, sim. Então, assim, três centros de saúde, né? Dois, sendo que um, ele é considerado como se fossem duas unidades dentro do mesmo centro. O hospital público e tá em construção um hospital particular. Então, de saúde, a gente tá bem servido. Vocês têm CUF aí? CUF? Não, não sei. Ah, é uma clínica privada forte aqui em Lisboa, tem no Porto? Achei que poderia ter em Bragança também. Não, tem algumas clínicas particulares também. Ah, ok. Mas a gente não precisa usar. A gente usa o serviço público, que é de muito boa qualidade. É, eu por acaso ontem até fiz um videozinho contando a minha experiência, porque foi o Dia Mundial da Saúde ontem. Sim, sim. E eu fiz um video contando a minha experiência também aqui em Mafra, de como é que foi, né? E realmente tudo, assim, sempre também fui muito bem atendida, nunca tive problema algum. Meu filho quebrou o braço na escola. Nossa. É, é porque aqui em Mafra não tem hospital, a gente tem centro de saúde. É. Então, ele foi pro centro de saúde, viram que o braço tava quebrado, e aí mandaram ele pro hospital, que no caso é aqui em Torres Vedras, ou Loures, tem alguns hospitais aqui próximos. E, enfim, correu tudo muito bem. E quando eu cheguei, eu fiz um seguro saúde, né? E a gente fica, né? Eu falei, ah, vamos fazer um seguro saúde, pagamos aí por um bom tempo. Só que, aos cinco, seis meses, eu falei pro meu marido, Fernando, acho que não tem necessidade da gente ter um seguro saúde. Porque a gente tem a nossa médica de família. E quando a gente tem um problema, a gente vai na médica de família, ela passa a guia, né, do Serviço Nacional de Saúde, que você pode ir numa clínica credenciada e pagar um valor de, às vezes, dois euros pra uma biografia, alguma coisa assim. Irrisório, né? É, um valor irrisório. E aí eu falei, não tá fazendo mais sentido. Ok, ao invés de pagar, de repente, numa clínica, uma consulta, no especialista, ao invés de pagar 50, pagar 15. Mas a gente já não ia há muito tempo. E eu falei, ah, não vale a pena. Então, hoje em dia, eu também tô só pelo Serviço Nacional de Saúde aqui em Portugal. E tô muito satisfeita. E bom, e bom mesmo. Pois é. Olha, agora... Ah, queria saber outra coisa. Como é que vocês estão servidos aí a nível de comércio? Se tem, a nível de mercados, se vocês têm muitos mercados, se tem shopping em Bragança, enfim, se tem muito comércio, lojas grandes, como é que é? Pronto. Essa é uma desvantagem, porque aqui a gente não tem grandes lojas como o Ikea, como a Primark, como a Decathlon, né? Mas quando a gente precisa, a gente vai ao porto, né? Fazer alguma compra grande, alguma coisa assim. Qual é a distância daí até o porto de Bragança? Duas horas. Ok. É, duas horinhas. Mas assim, tem um shopping daqui. Não tem cinema, né? Entra na parte das desvantagens. Mas o que a gente precisa para o dia a dia tem. Tem as farmácias, tem os bancos, tem outras lojas, tem espaço casa, supermercado. Tem o Pingo Doce com o restaurante dentro, tem o Continente, o Intermachê, o Minipreço, tem vários. Eu tenho várias postagens sobre o que tem aqui em Bragança. Então, de mercado, vocês realmente estão bem servidos? Estamos. A gente sente uma diferença porque a cidade é pequena, né? Tem cerca de 25 mil habitantes e o que a gente percebe quando a gente vai ao porto, à Lisboa, é que tem alguns produtos lá que a gente fica surpreso porque aqui não tem, sabe? É como se mandasse uma quantidade menor de opções de produtos. Mas, de uma forma, a gente está bem servido. Então, assim, pelo que eu percebi, vocês sentem falta de, de repente, mesmo de uma decátula, de uma Ikea, de uma loja um pouquinho maior. E o lugar mais próximo para ir nessas lojas é o porto. Tem Vila Real, que fica uma hora daqui. Isso. Ah, ok. É uma cidade maior, né? Que é aqui da região de Trás e os Montes e é no caminho do porto. Sim, sim. Vila Real é um pouquinho acima de Viseu, não é? É, sim. Isso. Acima de Viseu. Eu sei porque minha mãe é ali daquela região e eu cheguei aí em Vila Real. É bem bonitinha também. Aliás, tudo aqui em Portugal é lindo, né? Eu amo Portugal. Eu sou apaixonada. Eu também. Eu sou suspeita de falar. Pois é. E acho que foi a melhor decisão que eu tomei, né? Para a minha família, meu marido, meus filhos. A gente não se arrepende nem um pouco. É engraçado porque quando a gente chega aqui, a maioria das pessoas tem um outro nível de vida no Brasil, né? E aí a gente chega aqui e aprende certas coisas. Por exemplo, eu tinha empregada na minha casa. Vamos botar. Hoje em dia eu não tenho. Eu faço tudo. E estava legal. Está ótimo. Eu não trocaria nada disso para voltar para aquela vida que eu tinha no Brasil, sabe? Meu carro hoje em dia é mais velho. Eu tinha sempre no Brasil aquela coisa de trocar de carro. E hoje em dia, assim, é o que eu falo. Eu não trocaria nada disso para poder voltar. A qualidade de vida que a gente tem aqui em Portugal realmente é incrível. E é um país muito acolhedor, pelo menos eu acho. Eu sempre fui muito bem recebida. Nunca sofri qualquer tipo de preconceito. Ou passei por alguma situação constrangedora. Então, eu adoro Portugal. Já deu a perceber, né? É, eu também. Agora, vamos falar uma coisa também que as pessoas gostam de saber. Escolas. Pronto. Escolas públicas, que também é um ponto importante. Porque a maioria vem de escola privada, né? Assim como os meus vieram de escola privada no Brasil. A gente chega aqui e pensa. Será que eu vou botar na escola pública? Eu aqui, em Mafra, estou super satisfeita. Como é em Bragança? Pronto. Aqui na cidade tem três agrupamentos. Então, é bem servido de escolas. E eu até convido para quem está assistindo a live, depois que terminar aqui, dar uma maratonada nos nossos posts. Passa lá. Que tem muitas postagens que eu fiz. Acho que umas... Não sei quantas. Muitas. Sobre escola. E assim, são três agrupamentos que tem. E cada um responsável por uma zona, né? Mas eu não vi até hoje alguém chegar aqui para matricular o filho na escola pública e não ter vaga. Sempre tem. Os meus filhos, inclusive, estudam na escola pública e gostam muito. Se adaptaram muito rápido. Tem outros brasileiros também na escola. O Caçula tem outro brasileiro na sala dele também e de outras nacionalidades. Não é só português e brasileiro, que às vezes as pessoas vêm com esse pensamento, né? É, sim. Mas eles são muito bem servidos. A qualidade do ensino é boa. Mas os professores, assim, alto nível, eles passavam, né? Antes da pandemia, o dia é na escola. Agora o horário está... O mais velho, que está no sexto ano, ele sai por volta de uma da tarde. Mas tem alguns dias na semana que ele passa o dia lá. Tem refeitório, tem... Eles têm direito ao almoço, se eles quiserem, né? Sim. O valor que paga é muito pouco. É tipo 1,46. Acho que depende do escalão, né? Da pessoa, não é? É, acho que tem alguma coisa, sim. É. Que é mais... Eles fazem patinagem também, né? Escolhem um esporte. Patinagem e hóquei também. Foi o esporte que eles escolheram. Porque tinha outros também. Atletismo, futebol. Gente, é tanta coisa. E idioma também. O meu mais velho, ele estava na escolinha de francês. Além do inglês que eles têm, ele estava fazendo francês também. Mas como era tipo um clubinho, uma atividade extra, por causa da pandemia, eles suspenderam. Ele está no sexto ano, né? Isso. É, o meu também está no sexto. Aqui, eu acho que é a partir do sétimo que eles fazem inglês. E aí, eles têm que escolher uma outra língua. Que aí tem que ser ou espanhol ou francês. Não é isso? Pronto. Eu sei que ele já escolheu para o próximo ano continuar no francês. Ah, ok. Mas esse ano... Aliás, desde o quinto ano. No quinto ano, ele já tinha o francês. Mas aí, quando veio o Covid, né? Eles suspenderam. Então, é tranquilo para uma família que está chegando com crianças? Eles conseguem vaga na escola. Muito tranquilo. Ensino de música também, artes. É assim. São muitas atividades. Se você for comparar, acho que o que eles têm aqui, só uma escola de alto nível, de classe média alta, ofereceria tanta coisa no Brasil, sabe? Sim. Sim. Isso é incrível, né? E a gente não paga por isso. Exatamente. Totalmente encantada. E tem também creche para criança pequenininha? Tem infantária. Eu conheço... Tem uma colega minha que ela, com quatro meses, a bebê dela já foi para a creche da Santa Casa, que tem as IPS, né? É, eu acho que sim. Então, tem uma siglazinha. E em outras também, o valor que ela pagava era tipo 48 euros. A outra me disse que pagava 64 euros. Porque depende também do tempo que a criança fica na creche, né? Sim. Olha, é incrível. Só em você saber que você vai chegar em Bragança e vai ter vaga, né? Porque às vezes a gente vê a família, ah, não estou conseguindo vaga na escola, e tem que ir para outra mais distante. Só isso já é maravilhoso, né? Sem contar que o ensino, pelo que você está falando aí, também tem uma qualidade incrível, né? É, bem puxado. Bem puxado. Tem dias que os meninos chegam da escola, tomam banho, lancha e vai estudar, porque tem TPC. Os trabalhos para casa. Isso. O teu está no sexto e o outro está na... No terceiro. Ah, o meu... Eu tenho um no sexto também e o outro está no segundo. Olha. Olha. Depois eu vou ler todas as perguntas que estão colocando aqui. Gente, eu não estou vendo nada. Você não está vendo nada dos comentários? Te juro. Aqui para mim está fixado quatro, que tem quatro pessoas, e o meu comentário só. Olha, não. Estou vendo aqui, ó. Bruna Andrade falando que vem morar em Torres Vedras. Ó, pertinho de mim. Se quiser, pode me chamar para a gente conversar. Depois eu vou ler tudo para você, mas a gente já está aqui com 60 seguidores. Agora está com 58. Então está bacana. Mais uma coisa. Lazer. Bragança oferece o quê para as pessoas que moram aí? Tem algum parque? Tem. Aqui tem três parques na cidade e tem um outro que está em construção numa zona que está crescendo muito para cá. Em uma das saídas da cidade, está crescendo muito para aquela zona, muitos prédios novos. E estão fazendo mais um parque lá. Então, ao invés desses três, a gente vai ter quatro parques. Fora também que geralmente aqui tem muito aquelas construções que são muitos prédios, alguns prédios, e no meio tem uma praça com brinquedos, sabe? Ah, ok. Tem praças também com parquinhas infantis, né? Sim, sim. Piscina nem vale a pena pelo clima, né? Tem a piscina municipal. É. E tem outra também, outras piscinas. Piscina do ginásio também que a gente faz, mas funciona no período balnear, que chama. Ah, ok. Sim. No verão. No verão é quente? Muito. Ah. Muito. Tipo, é muito frio e é muito quente. Isso. Tem um ditado que já tá manjado, quem me acompanha já sabe, é que em Bragança faz nove meses de inverno e três de inferno. De tão quente. Gente, é inacreditável. É mais de 40 graus. A gente fica com saudade do frio. Olha. Tão quente, é. É pra isso. Pra quando chegar aquele frio intenso, você lembrar daquele calor, entendeu? É verdade. Muito bom. Muito bom. Aqui também faz calor. Eu acho que não tão quente, assim. Chega a 30 e poucos graus. É porque Mafra já é um pouquinho mais... Como a gente tá na Serra, né? Então, é um pouco tão quente quanto Lisboa. Então, é uma temperatura que eu gosto, assim. É agradável. Eu também não gosto de muito calor, né? Você veio de onde, do Brasil? Eu sou de Fortaleza. Ah, você é de Fortaleza. Só que antes da gente emigrar, a gente morava em Floripa. A gente morava em São Paulo. Ah, ok. Eu não morava mais em Fortaleza. Ok, ok. Transportes. Pronto. Temos o que aí? Temos metrô, metro? Não, não temos metro, nem trem. Porque a cidade, volto a falar, é uma cidade interior, é pequena. E tudo é muito perto, sabe? Da minha casa pra faculdade são três quilômetros. Algumas vezes eu já fui a pé. Tem ônibus também, né? Que é o autocarro. Sim. Com as linhas. Mas, pra quem vem com família, que foi o nosso caso, né? Que a gente pensava em fazer tudo a pé, né? Porque a cidade tem ciclovil, o acesso é muito bom. Ou então, comprar bicicleta, alugar a bicicleta, que tem essa opção aqui também. Mas a gente optou por comprar um carro. Por quê? Uma idosa na família, criança, período de frio, vento, chuva. Então, vale a pena, pra gente, valeu muito a pena investir no carro. Sim. É que você ganha muita mobilidade. Em cinco minutos, eu moro na saída da cidade. Em cinco minutos eu tô na outra saída. Então, é tudo muito perto. Se você tem um carro, é qualidade de vida. Assim, não tem trânsito, engarrafamento. E pra levar as crianças na escola? Posso ir a pé, ficar um quilômetro daqui, a escola deles. Mas tem a opção do autocarro. Só que a desvantagem do autocarro é que ele tem os horários muito restritos. Então, por isso que se você quer realmente ter uma autonomia, vale investir no carro. Ah, ok. E emprego? Emprego em Bragança? Como é, não sei, como é que, porque assim, aqui eu tô em Mafra, então tô muito próximo de Lisboa, né? Então, por exemplo, meu marido, ele trabalha na área de TI e a empresa dele é em Lisboa. Hoje ele tá remoto com a pandemia. Mas eu não sei como é que é em Bragança, de repente, pra algumas áreas. Pronto. Aqui tem a zona industrial, que tem algumas fábricas. Tem uma fábrica que emprega cerca de 800 trabalhadores. Mas, por causa da pandemia, ela fechou algumas linhas de produção. Então, reduziu muito as vagas. Tem fábricas também que são sazonais, que é do ramo alimentício, de castanhas, de morangos, de frutas. Então, por exemplo, agora eu conheço muitas pessoas que estão no segundo desemprego, porque a fábrica parou as atividades, que encerrou o ciclo da castanha e agora vai entrar no do morango. Ah, ok. São os maiores empregadores daqui. Certo. Mas tem outras também, empresas, mas assim, muita oferta de emprego não há. Ter, tem, né? Tem que procurar, tem que ter contatos, fazer um network, né? Ter alguma indicação. Emprego pode não ter, mas tem trabalho. Tem. Aquela coisa, né? Vai atrás, mas assim, não dá pra gente comparar com Porto, com Lisboa, né? Que tem, assim, muitas ofertas que eu conheço quem mora lá, que a pessoa pode escolher, né? Aqui é o que vier, então as ofertas realmente são restritas. E eu acho que com essa pandemia, as pessoas têm que ter um maior planejamento, né? Quem tá querendo mudar aqui pra Portugal, assim, que abrirem as fronteiras, tem que ter um planejamento ainda maior. Porque realmente tudo ficou muito mais difícil aqui, né? Até pra quem já está aqui. A gente tem visto, assim, algumas pessoas aí passando dificuldade, né? Desempregadas. Conheço muita gente que foi embora. Ah, voltando também. A gente tem um grupo aqui, vira e mexe, tem uma que tá indo embora. Porque, enfim, a pessoa pensa, né? Passar dificuldade aqui, acaba preferindo passar dificuldade no Brasil perto da família, né? Que emigrar também tem isso, né? A gente fica muito sozinha. Até a gente começar a ter amizades e a ter contato com outras pessoas. Você com a sua mãe aí. A minha mãe, graças a Deus, agora tá vindo também morar aqui em Portugal. Ó, que bom. Eu falo que eles são os únicos portugueses que não queriam mudar pra Portugal, tá? Porque eu vou fazer três anos que eu tô aqui e finalmente agora eu consegui convencê-los a voltar pra terra deles, entendeu? Já pensou? Porque eles não queriam. Eu acho que também imigraram pro Brasil muito cedo e viveram em Portugal que não era muito bom, né? Pra eles. Enfim, foram pro Brasil, tiveram uma... Construíram uma vida, né? Muito boa lá. E aí, de repente, fica com aquela ideia de voltar pra um Portugal que não foi tão bom pra eles. Mas graças a Deus, agora eles estão voltando e ter a família perto é maravilhoso, né? Pra gente que negra. É muito bom mesmo. Olha, deixa eu ver se ficou a faltar aqui alguma coisa que eu tenha lotado. Tivemos algumas perguntas que eu abri lá na minha caixa. Depois eu vou ler tudo aqui que o pessoal tá falando, que a ideia não está lendo nada. Depois eu vou ler tudo. É, pronto. Não tô. Depois eu vou dar... Tem muita coisa. Tô vendo que estão falando aqui muito. Eu não quis interromper. Mas olha, pergunta que eu recebi. Advogado Underline Marajá. Aluguel para uma pessoa solteira e que vai levar um cachorro de 10 quilos, tem lugar T1 ou T0? Assim, é uma dificuldade conseguir um imóvel que aceite pet, tá? O que é difícil. Quando aceita, né? Arrendar, geralmente é sem imobília. Então é bom que a pessoa venha preparada pra mobilar o imóvel. Ou então vem cheio de cláusulas, sabe? Mais calções, mais exigências pra aceitarem os pets. Ou então tem que ser um apartamento que tenha um terraço, né? Alguma coisa assim. Não sei se é comum aí esse tipo de apartamento. Tem poucos. Tem, mas é meio raro. Ah, ok. O Claudio Lima perguntou o que existe em serviço de saúde em Bragança. A gente já falou bastante sobre isso. Pronto. Adrika Peixoto. Como é a conexão de Bragança em relação ao transporte? Tem todas as opções? Metro, ônibus, também já falamos. Sente falta de alguma comodidade ao comparar a sua região com outras de Portugal? A gente já sentiu falta de... A gente sente falta de praia. Porque a gente sempre morou em cidade litorânea. Mas nas férias do ano passado a gente foi pra Ilha da Madeira. A gente foi pro Algarve. Então é um mês que a gente tira aí pra matar a saudade da praia só. Boa. Quando você descer, você para aqui, Mafra. Que a gente vai na Ericeira. Você conhece a Ericeira também? Não, ainda não. Então você vai também a Mafra. Porque a Ericeira também é linda. Outra pergunta dela. O que você mais curte em Bragança? E se tem algo que te levaria a mudar para outro local? Pronto. Assim, a gente no início, a gente sofreu muito com o frio. Até porque a gente vem de um país tropical, de cidade litorânea, acostumado com o calor. E aí o inverno, você passar meses empacotado, sabe? Chateia um pouco. Sim. Mas só isso. Mas a gente acostuma. É de que a gente acostuma. E o que você mais curte? O que você mais curte em Bragança? Eu gosto da questão de ser tudo perto. De ser pequeno. De não ter trânsito, sabe? Eu gosto muito de ter isso. Pois é. Isso realmente eu adoro também aqui. Isso. A gente ter trânsito é incrível. Meu marido trabalha quando estava remoto, com a pandemia. Ele pegava o autocarro. Porque aqui em Mafra também não tem metro. Então tem autocarro até Lisboa. E depois pegava o metro para a empresa. E esse deslocamento dele total, da hora que ele saía de casa, até chegar na mesa dele no trabalho, era cerca de uma hora. Nossa. É. Aqui para a gente que... Por exemplo, eu sou do Rio de Janeiro, né? Às vezes ele demorava uma hora e meia para chegar no trabalho. Então para a gente, assim, uma hora... Ah, isso para a gente é ótimo, né? E aí você vai num ônibus que pega uma linha expressa, não tem trânsito. E agora ele está remoto, está melhor ainda, né? Porque ele vem para a sala e ele trabalha aqui. Então ficou ainda melhor. Verdade. Deia, eu vou ver se eu pego aqui alguma... Olha, eu acho que fizeram perguntas aqui. Deixa eu clicar aqui para ver o que vai aparecer. Ih, temos várias perguntas, Deia. Olha, vamos lá. O que você mais... Ah, não. Calma aí. Ah, não. Isso aqui eu já fiz. É, tem alguma coisa que a gente não falou, né? Ah, tem uma aqui, ó. Como são as ofertas de emprego para estudantes internacionais aí em Bragança? Pronto. Primeiro, eu já vi casos de não darem oportunidade para a pessoa trabalhar porque não tinha autorização no título de residência, a pessoa não ter a documentação. Então é importante ver essa questão para vir para cá, sabe? Porque tem outras cidades que eu conheço que as pessoas já conseguiram com mais facilidade, né? Que falta mão de obra e tudo. Enfim, mas... Pois é, porque ele não foi muito claro. Eu não sei se ele já teria documentação, enfim. Eu lembrei logo disso porque eu recebo muita pergunta, então parece mais em relação a isso. Mas se for questão de oferta, o que a gente já falou, que tem pouca opção. O que eu vejo que sobra vaga, que tem vaga em aberto e ainda não preencheu assim, é a área de TI. Tem bastante, sabe? Pois é, TI aqui é super forte, né? É verdade. E é difícil também a pessoa conciliar a questão dos horários, né? Para estudar e trabalhar fica um pouco complicado. É bom a pessoa vir com um preparo para não precisar trabalhar e poder estudar. Certo. Você consegue ver a pergunta aqui na tela ou não? Não, eu não sei o que é que houve. Deixa eu selecionar aqui outra. Essa daqui a gente já falou. Ah, essa aqui também. Vamos lá. É do Vitor Aferro. Precisa entrar em fila de espera para pôr o filho na escola pública igual no Brasil e as creches? Não. Não tem. Quem eu conheço que veio com o filho, que mora aqui, não teve esse problema. Sim. Olha, tem uma pergunta para mim. E um T3 mobilado em Mafra? Em média, quanto? Então, para arrendar um imóvel aqui em Mafra, foi o que eu falei para a Délia no início. Um T2, vamos botar uma média de 700 euros. É. Um T2, 700. Já vi 750. E um T3, vamos botar aí uns 850, 900. Ai, meu Deus. Se for mobilado, pode ficar até mais alto o valor. É isso, gente. É. Aqui os preços deram uma boa subida. Nossa. É. Deixa eu ver. O que nós temos mais aqui? Como é o brasileiro se aposentar em Portugal? Eu acho incrível, né? Ah, com certeza. Para cá, eu acho o perfil de uma cidade, para quem trabalha remotamente, para aposentado, que tem uma renda, né? Morar no interior é vantajoso pela questão dos aluguéis, né? De ser uma cidade menor, não ter aquela correria. Eu acho interessante. Ok. Deixa eu ver aqui o que tem mais aqui de perguntas. Não, aqui é a parte de perguntas. Eu acho que já foi tudo. Agora, deixa eu ler aqui o que foram escrevendo aqui nos comentários. Deixa eu voltar aqui para ver se tem alguma coisa. Porque, assim, estão perguntando coisas que a gente já conversou na live. Por exemplo, preços de imóveis. Isso é só a pessoa... Eu vou deixar gravada. A pessoa vai poder assistir a live novamente. Vai pegar todas as informações. E se alguém tiver alguma dúvida, gente, depois me chama no direct. Que amanhã vai estar tranquilo. Claro. E segue. A gente tem vídeo mostrando bragança no nosso canal do YouTube. Ah, boa. Para se inscrever. E também tem uma maratona de postagens sobre a cidade. Com tudo. Escola, matrícula dos meninos, imóveis. Tudo. Supermercado, lazer. Muita coisa. Boa. Olha, Bruna Andrade, oficial. Está falando. Menino, esse ano estou com a família aí. Quero ver casa em Torres Vedras. Tá bom. Pode me chamar que a gente vê junto. Deixa eu ver o que mais temos aqui. Mafra tem oportunidade de alugar imóvel. De quanto em mês para uma... Ah, isso a gente já falou. Valor de imóvel aqui para arrendar. Eu acho que a gente, assim, falou pontos bem importantes, né? Ah, dei uma corridinha no Google para ver onde fica a Bragança. A Bragança fica lá pertinho da Espanha, né, Déia? É. No Nordeste, né? De Portugal. Aqui a região é de Trás-os-Montes. E é quase na Espanha, gente. Da minha janela eu vejo a Espanha ali. Ai, que delícia. A gente falou de saúde, né? Transporte, escolas, arrendamento. Não, foi incrível. Prazer também. Acho que a gente pegou as dúvidas, né? Sim. Ó, o Rodris.trindade. Ideia para a prefeita de Bragança. Ah! Gente, não. Política não. Pelo amor de Deus. Ai! Como é que vocês estão em relação ao Covid, já que vocês têm criança? Como se sentem? Voltamos para o Brasil pelo medo. Temos filhos. Eu acho que aqui está melhor que o Brasil, né? Eu acho que aqui, agora a gente ficou aí confinado, né? Saímos agora. Estamos começando a sair. Mas aquela coisa, saindo com responsabilidade, né? É. E eu vejo que aqui, pelo menos aqui em Bragança, eu vejo um senso de coletividade muito grande, sabe? Sim. Assim, cada um fazendo a sua parte. Tirando a garotada da faculdade, do secundário, que aglomera, que não tem aquela questão do distanciamento, né? Tirando isso, acho que as pessoas respeitam, fazem o dever de casa, né? Sim, sim. É verdade. Consigo, escola, isso aqui a gente já falou. Emprego, já falamos. Ah, Déia, como faz para estudar no IPB? Pode trabalhar? Pode. Quem eu conheço que está no IPB e que conseguiu vaga, né? A pessoa pode trabalhar, né? Foi no CEF, pediu autorização, comunicou ao CEF direitinho e aí pode trabalhar. Desde que conseguiu os horários, não conhecido os horários das aulas com trabalho, né? Para não atrapalhar os estudos. Aí pode. Tem. A outra que falou, adoro Mafra, Gaia Gold. Deixa eu ver. Ah, Patrícia. Como está o mercado imobiliário por aí? Estou tirando o cresce no Brasil? Comecei a estagiar. Estou gostando muito e pretendo continuar quando me mudar para Portugal. Está ótimo. As pessoas continuam comprando e continuam vendendo. Meninas, me fala uma coisa. Não só portugueses, não só brasileiros. Outras nacionalidades também investem aqui no país, né? Sim, muito. Muito estrangeiro investe em Portugal. Muito mesmo. Portugal agora virou centro, assim. Todo mundo quer mudar aqui, quer investir aqui. E esse ano tem a questão do visto, né? Do Visa Gold. Que a partir do início do ano que vem muda. Porque hoje em dia a pessoa pode comprar esse imóvel de 500 mil euros em qualquer lugar de Portugal. E ela ganha o visto Gold e tem autorização. A partir do ano que vem, ela já não vai conseguir comprar nos grandes centros. Ela vai ter que ir para o interior de Portugal. Então, esse é o ano para quem quer também ter autorização por meio do Visa Gold. Aí vem para Bragança. Pois sim, a gente acha. E não precisa comprar só um imóvel, né? Você pode comprar dois imóveis de 250, enfim. Olha, eu acho que é isso. Acho que muito... Eu estou... É uma pena que você não está vendo. Eu estou lendo aqui muito rápido. Não estou. Não sei. Nunca aconteceu isso comigo. Pois é. Ideia maravilhosa. Obrigada. Olha, Bragança tem a vantagem de ter acesso a delícias da região. Enchido, queijo, tudo. Ai, adoro também, gente. Ai, gente. Prepara para engordar. É. É. Verdade. A gastronomia daqui, nossa. Verdade. Déia, eu acho que foi isso. Pronto. Assim, acho muito boa a nossa live. Gostei muito de conversar com você. Eu acho que a gente conseguiu dar mesmo uma visão muito boa, muito clara do que é viver em Bragança. A gente conseguiu conversar sobre temas importantes, que é escola, que é transporte, que é custo de moradia, né? Lazer. Eu vou deixar essa live salva, que quem não conseguiu assistir tudo vai poder assistir. ideia, mais uma vez, muito obrigada. Obrigada. Você é uma querida. Quando vier aqui para essas bandas aqui de Lisboa, tem que falar comigo para a gente se encontrar. Obrigada mesmo. Mais uma vez pelo convite. Quem não segue ainda, a gente começa a acompanhar, tá? Quem está pensando em investir no interior e tudo. E a gente tem também os destaques, tá? Acho que a gente tem uns cinco destaques já mostrando a Bragança, fora o canal do YouTube, fora os stories todo dia. É, vamos lá porque ela fala muito de Bragança e é excelente. Ela tem muito conteúdo, mesmo muito bom. Déia. Obrigada. Um beijo, beijo para todos. Boa noite. Obrigada. Boa noite, gente. Eu não estou vendo ninguém, então... Mas estão aqui. Beijo, obrigada. Beijo, boa noite. Tchauzinho.